Música Bora, vou cortar a parede aí, bora para para ele. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Mas aqui é o que? Entrapuço. Entrapuço? É. Não é? Não é? Bora, pô. Fala a boca pra você falar. Oxi. Vocês ficam aqui, pô. Sem fazer porra nenhuma aqui. A gente mora aqui. Beleza, valeu. Oxi. Tá liberado já. Não, foi só um teste. Tá um teste, tá um teste. De que? Freio, 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 freio! Pega dinheiro, pega dinheiro. Olha, 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 olha.